Como é que é o curso de instrutor? Que a gente montou para o mês de abril, de combate veicular. Eu vou dar várias dicas e explicar o método. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade falando sobre o combate veicular. Se não, você vira um estelionato tático. Você vai contar um monte de mentira de um monte de protocolo que não funciona. Cara, a ideia não é essa. A ideia é ensinar o que realmente funciona, o que realmente vai preparar você e o seu aluno para a linha e entregar um envelope, uma formatação correta. Quer ver? Eu vou dar uma dica assim, fácil. E se eu não quisesse dar dica, eu não estava montando essa live e não colocava um curso de VCQB online para todo mundo baixar, assistir e fazer igual. Está lá. E o cara que já veio para a minha linha sabe que se ele consome os conteúdos das nossas redes sociais, está tudo ali. Basta ele prestar atenção aos detalhes, como agora. Então, o curso está lá para isso. Mas o curso de VCQB online, ele vai explicar tudo? É claro que não. Porque no curso presencial de instrutores, o que eu faço? Eu faço você enxergar o invisível. Cara, eu faço você enxergar aquilo que os olhos não conseguem ver. Enxergar o invisível é entender o jogo por dentro do jogo. Comportamento. No curso de instrutor de combate curricular, ele não é um curso aberto. Você tem que ser Wolfhunter. Os caras do curso de abril, eles se inscreveram em dezembro. O sold out foi em dezembro. Os caras do curso de dezembro, de final do ano, já estão fazendo inscrição. Os caras não esperam ter dezembro para fazer inscrição. Sabe por quê? Porque os caras têm que se formar Wolfhunter, ter todos os nossos módulos, para poder se inscrever, para estar habilitado. Essa é a primeira habitação dele. Por que é a primeira habitação dele? Porque ele precisa entender o método da ITC. Ele tem que estar engolindo, devorando a doutrina da ITC. A nossa metodologia. Para quando começar a falar, as coisas fazerem sentido. Esse é um ponto fundamental. E aí, eu vou falar uma coisa. Deixa eu só atualizar aqui. E aí, o que acontece nisso tudo? Vou falar para vocês. O cara, ele vem para o curso para entender o jogo por dentro do jogo. O que o VCQB Online não consegue mostrar. E que muitas vezes, como instrutor, como aluno na linha, ele também não consegue enxergar. Porque a perspectiva é diferente. Quer ver uma dica? Simples. Cara, por que eu boto o nome dos alunos no alvo? Você já parou para perceber? Fala aí, vai. Sabe por que cada aluno tem um número e o seu nome no alvo? Já pararam para entender isso? Quem já esteve na linha da ITC? Eu falo para o cara assim, bota o nome legível, por favor. Cada aluno que vai para a minha linha, que fica imerso comigo durante os três dias, três dias e meio. Eu sei o nome dele. Eu conheço a história dele. O que ele fez antes de chegar na linha da ITC. E o que ele vai fazer depois. Esse cara, ele já está basicamente no meu ciclo, porra, de amigos ou conhecidos. Porque eu já decolho o nome desse cara. Quando ele volta para trabalhar comigo no outro dia, eu já estou chamando ele pelo nome. Cara, isso já era conexão. Eu vou chamar, ou coisa. Ou fulano. Ô, 03. Eu não chamo esse cara pelo número. Ele tem o número, uma numérica no alvo, para ele poder se organizar. Mas eu chamo esse cara pelo nome. Porque daqui a pouco eu estou conversando com ele no Instagram. Daqui a pouco eu estou conversando com esse cara em outra linha. Daqui a pouco a gente está dividindo uma linha como alunos, por exemplo. Como já aconteceu. E eu sei o nome dele. Inclusive, essa é a história dele. Cara, isso para mim é fantástico. Então, a primeira passada, o primeiro passo, é o cara ser um fã. Ele tem todos os cursos. E quando esse cara tem todos os cursos, eu já conheci o nome dele. Já sei quem ele é. Já sei onde é que ele trabalha. De onde é que ele vem. Porra, se o cara é pai. Porra, é fantástico. Interação número 1. 2. O cara, para entrar no curso de combate veicular, ele passa para uma seleção, cara. Que seleção é essa? Se você acha que é só botar o nome e pagar a inscrição e entrar, você está enganado. Que eu vou avaliar como você se comportava como aluno na linha. Como é que você era? Você era um cara que trabalhava no horário, fazia tudo certinho? Porra, era um cara que reclamava o tempo inteiro? Era um cara que chegava atrasado? Era um cara que bagunçava a linha? Era um cara que tinha problema de comportamento na linha? Essa é a vantagem da gente ter uma formação em análise comportamental. Eu não quero qualquer um levando o meu nome pelo Brasil e falando. Aprendi isso no curso de instrutor da Esperança de Tático ao Conselho. Porque você vai ser um instrutor da Esperança de Tático ao Conselho, cara. Você é um instrutor certificado por nós. Então, essa seleção, ela também tem a ver com o teu comportamento em linha. Eu não estou falando assim, o cara, tem que ser tranquilo, político. Não, cara. Você tem que ser quem você é. É isso que eu quero. Porque quando eu entendo como você se comporta, como você é, sem máscaras, cara, isso é fantástico. E se você tiver um perfil adequado ao que a gente busca, você vai vir para a nossa linha como instrutor. Mas, peraí, eu não passei. Cara, paciência. Volta. Vamos ver como é que você se comporta no próximo. Talvez naqueles dias onde você estava dentro do módulo, cara, você não estava na sua melhor versão. Talvez você é melhor e volte. Enfim. Mas sim, tem uma seleção para isso. Outra coisa interessante, eu vou dar um exemplo. Eu criei uma lista de materiais obrigatórias para cada aluno. Para cada aluno do curso de instrutor. Quer ver uma coisa obrigatória? Kit de APH. Cara, como é que você vai ser um instrutor de linha se você não tem um kit de primeiro socorro padrão? Toniquete, cento de tórax, combate gaúse. Esse cara já teve na linha ZTC. No skill set, ele tem 40 horas integrado de APH, tiro no light. Esse cara tem que saber, ele tem que ter uma boa lanterna, ele tem que ter um kit de APH. Se ele tiver uma pane, se ele tiver uma situação emergencial dentro da linha, ele é que vai resolver. Ele vai dizer assim, não, eu não sei. Cara, como é que você faz um curso de APH de 40 horas comigo e você não liga a chave para comprar o seu equipamento? Eu não estou falando que você precisa comprar o equipamento de uma hora para a outra. Mas você tem que sair dali pelo menos, pelo menos, comprando um Toniquete. E depois você vai montando isso ao longo da sua jornada. Então, para encurtar essa jornada, o material é obrigatório, eu mando uma relação do material de APH que ele tem que ter com ele. E não é para ele também, né? Mas é para ele, se necessário, usar com o time dele, com os alunos dele. Se tiver uma situação de emergência, um acidente, ele tenha o recurso necessário para salvar uma vida. Beleza? Bom, vamos lá. Outra coisa interessante. Abafador. Cara, eu pedi para os meus instrutores que coloque... Que traga abafador eletrônico. Caralho, perdi. Abafador eletrônico? É, abafador eletrônico. Eu tenho isso aqui, ó. Esse aqui é um MSA Supreme Pro X, né? Cara, isso aqui é o que tem de melhor hoje. Sem dúvida nenhuma no mercado. É um abafador bom? Cara, é o top do top do top. Ele tem um gelzinho aqui, cara. É fantástico. Ele chega a fazer massagem aqui na orelha. Você não precisa ter isso aqui. Você pode ter um abafador em impacto, você pode ter outros abafadores, mas um abafador eletrônico é fundamental. Como é que você é um instrutor de linha e você não consegue ouvir o que o cara está perguntando lá no canto? Ou ele está te chamando? Ou, às vezes, numa nega, num tiro, onde a munição fica no cano, você não consegue se antecipar? E eu não estou falando nem em salvar o cano do aluno. Eu estou falando no caso de você evitar um acidente, um incidente maior. Então, um abafador eletrônico não basta, não é para você ficar sexo. Você tem que estar super sexo. Mas, eu já vou falar sobre isso, mas isso aqui é fundamental para você manter o controle da sua instrução. Para você interagir com os seus alunos. E eu ainda digo mais, eu uso dois abafadores. Até em operação eu uso dois abafadores. Eu uso um abafador interno de silicone, já moldado para isso. E eu uso um abafador externo eletrônico para eu poder ouvir a linha. E, cara, às vezes isso aqui para de funcionar. Eu fico louco porque acaba a bateria. Hoje eu levo as pilhas comigo. Mas aconteceu no negócio lá do Chanesc que acabou a pilha. Eu fiquei maluco. Eu fiquei pedindo. Alguém tem uma pilha aqui, pelo amor de Deus, que eu preciso botar. E aí teve um pessoal que me salvou lá na linha. Mas hoje eu levo a bateria reserva. Beleza? Então isso aqui, você precisa. Precisa. É equipamento essencial para o instrutor. Beleza? Outra coisa. Cara, o seu equipamento, o seu uniforme. É, você chega com um nível. O aluno, ele olha para você e fala. Cara, o que esse cara pode me ensinar? E aí você tem um nível de autoridade. Não é uma autoridade que você manda nele. Mas você tem um nível de domínio sobre o assunto. Beleza? Mas o seu nível de reputação, aquilo que o aluno espera de você. Ela é inicial. E ele começa analisando o todo equipamento que você utiliza. Então se é o mega instrutor, foda pra caralho, pica, usa um codre bosta. Cara, eu uso polímero de fabricação nacional, velho. Você tá fudido. Você jogou tudo aquilo que você construiu fora. Então, você tem que se adequar como? Você tem que se vestir como? Você tem que usar o que você consegue adquirir. Mas alguns equipamentos, eles são essenciais. Um bom coldre. Um bom abafador. Um apito decente. Porra, o kit de APH. Se não, a sua comunicação é falha. Porque você fala que faz, que é isso que acontece, que blá 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 blá. Aí você usa uma bandoleira no fuzil, que é uma bandoleira de bolsa. Uma alça de bolsa. Aí você usa um coldre de 30 pila. Que quebra e atrapalha o seu saque. Você usa um porta-carregador, bosta. Aí o cara vai fazer. Fala, cara, mas peraí. A comunicação não tá batendo. Como é que esse cara é foda pra caralho e o pão dele é uma bosta? Não. As coisas precisam se comunicar. Aí eu uso uma camisa furada aqui, mas que eu gosto dessa camisa furada. Falei, cara, tá maluco, velho. A tua linguagem corporal, o teu comportamento, ela vai falar muito do que você é, do que você faz. Então, porra, o óculos, né? Porra, quando ele botou aqui o óculos, cara, qual é o óculos que você usa? Qual é a marca de óculos? Aí o cara veio pra minha linha com um óculos que a lente caiu. Pá. Eu falei, velho, tá de sacanagem. O cara é instrutor e o óculos dele a lente cai. Pum. Cara, imagina eu dando aula, cai a lente. Puta que pariu, Batman. Fudeu. Então, o que que eu tô querendo passar, e eu quero que vocês entendam, é que a forma como você se comporta, aquilo que você veste, aquilo que você usa, cara, tudo isso tá na sua leitura. Você não pode perder essa credibilidade. A palavra é credibilidade. A sua credibilidade inicial, ela vai oscilar de acordo com a sua credibilidade na constância da sua instrução. E não tem, ah, porque eu dou uma instrução foda. Eu sei, se eu dou uma instrução foda, eu não tenho que tomar muita bosta. Então, faz a média. A média é, você é mediano, tá? Você tá entre o medíocre e o mais ou menos. Agora, a sua instrução é foda, o seu equipamento é foda, e como você se comporta é foda. Então, agora sim. Agora você é um cara foda. Porque tudo se comunica. Tudo tem harmonia. Beleza? Então, ficou mais uma dica. Você aprendeu? Você tá fazendo dica pra caralho, né? Eu falei, ah, não tem nem 50 centavos o que eu vou falar no curso de instrutor. O que eu quero no curso de instrutor? Eu quero ser, por exemplo, como é que você se posiciona numa instrução de combate veicular? E como é que o alvo se posiciona? Mesmo que o aluno tenha uma diarreia mental e atire pro lado errado, você induziu ele a atirar por uma direção segura. Mesmo ele atirando no alvo errado, você conseguiu induzir ele a atirar por uma direção segura. Então, quando eu faço aquela formatação de veículos que fui eu que criei e todo o roteiro do VCQB fui eu quem criei e os demais só seguiram a régua, tá tudo certo, não tem problema. Mas eu quero que o cara que venha pro meu curso, ele entenda porque cada coisa funciona daquele jeito. Cada start, cada condução, porque nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Até o humor na linha tem um porquê. Até o nível de comédia e das piadas ruins que eu faço na linha. Piada ruim não, né? Piada burra. Tem um cara que não entende é porque ele perde o time da piada. E se você vem pra linha DTC, pelo amor de Deus, assista todos os episódios da Cavera do Dragão. Todos, sem exceção. Senão você vai perder as maiores piadas. Vamos lá. Tandaquets também. Até a piada e o humor utilizado, ele tem um porquê. Então existe o jogo por dentro do jogo. E isso é importante. Porque a fixação de conhecimento ela não tá só no aspecto técnico. Existem outras ferramentas que orbitam sobre ela. Beleza? E aí, olha só que interessante. O cara fala pra mim, mas eu quero ser teu instrutor. Só que eu não tenho curso nenhum. Cara, você tá maluco? Como é que você vai dar aula de um método que você não conhece? Como é que você vai dar aula de um método que você nunca fez parte? Eu preciso que você faça todos os cursos. É óbvio? Porque quanto mais você fizer, mais sólida tá a doutrina. E aí, meu, vambora. É só entender o método. Porque quando eu explicar o passo a passo, você já era, já vai. E a galera que quer fazer a turma de dezembro, né? Eu tô com o Betão aqui. O Betão veio comigo chorando porque quer fazer a turma de dezembro. Irmão, se inscreva e corra atrás dos cursos durante o ano. Se você esperar pra fazer os cursos, pra depois escrever, você já perdeu. Porque a turma que eu tô aqui, ó, hoje eu mandei os modelos de camiseta que vão ser feitos de forma exclusiva só pra quem tá no curso, só pros meus instrutores. Essa é a primeira camisa de instrutor Esperandil Tático Concept que eu vou lançar. A primeira em seis anos. Instrutor Esperandil Tático Concept. Primeira. Essa turma... Essa turma tá fazendo história.